De trabalhar ninguém morre, de comer ninguém esquece O trabalho honra o homem, quem não come adoece O filho bem educado, os seus pais ele obedece Todo cristão que tem fé, sempre faz as suas preces Quem só pratica o bem, ele não faz mal a ninguém O paraíso merece Quem conta muita vantagem, logo é desacreditado O homem que dá o respeito, por todos é respeitado Quem é medido a valente, vive sempre machucado O desprezo de um amor, deixa o coração magoado Quem tem vício de beber, ponha tudo a perder Fica desmoralizado O relógio pra ser bom, tem que trabalhar direito Não devemos rir do próximo, todos nós temos defeito Todo ser humano erra, ninguém no mundo é perfeito A cidade pra crescer, tem que ter um bom prefeito O respeito está acabando, e a violência aumentando É preciso dar um jeito A mulher quando é bonita, por todos é cobiçada Um time quando é ruim, só perde de goleada Na mira de um trinta e oito, o valentão não fala nada A esposa quando é fiel, tem que ser considerada O futuro é uma incerteza, alegria e tristeza Pra nós estão reservadas